A nossa equipe de reportagem está de volta aqui, onde era a residência da Juliana Bonazzi, que acabou sendo consumida pelo fogo. Ela perdeu tudo que tinha, geladeira, fogão, guarda-roupa, cama, tudo que ela tinha foi consumido pelo fogo. E ela procurou a ajuda da população para que ela pudesse construir sua casa novamente, ter de volta o seu lar. E ela conseguiu já algumas coisas, mas ainda, de acordo com ela, falta ainda muita coisa para que ela possa construir realmente a casa dela novamente. A gente vai conversar com ela, que vai explicar para você que está em casa o que ela realmente está precisando ainda. Juliana, já conseguiu alguma coisa, mas ainda precisa bastante. Precisa bastante ainda para construir. Falta muita coisa, porque eu vou fazer de madeira, eu ganhei as madeiras um pouco. Se não é uma casa completa, mas já ajuda, aí precisa bastante ainda, prego, areia. Essas coisas que preciso para construir, bastante coisas mesmo para construir. O tijolo você conseguiu comprar? Consegui, o meu tijolo. Eu acho que dá para fazer o alicerce. Cimento você também não conseguiu? Ganhei três sacos só, mas precisa mais, para fazer contrapiso, essas coisas. Aí eu queria agradecer também as pessoas que me ajudaram, que me ajudaram as doações, que Deus abençoe todo mundo. Roupa você conseguiu? Roupa, alimento? Graças a Deus, sim. Graças às pessoas também consegui. As coisas de casa também, os principais, consegui, graças a Deus. Geladeira, fogão, você já ganhou? Sim, ganhei. Agora, a questão da mão de obra para construir a casa, alguém já se pronunciou? Não, o pessoal da igreja disse que ia vir, mas até agora não vieram. Mas isso a gente tem que dar um jeito, né? Eu, meu pai, nós dá um jeito. O importante é ter o material para construir? É, o importante é ter o material para construir. As causas do incêndio ainda vocês não sabem dizer realmente? Eu acho que é os fios mesmo, as fiações, porque nós ficamos sem energia também ali, uns dias, é os fios mesmo. Dos materiais, Juliana, o que você não conseguiu? Por exemplo, internite, você vai reutilizar, você já ganhou também? É, reutilizar aqueles ali um pouco, mas eu acho que vai ter que comprar um pouco também, porque eles estão velhos, né? Mas aí, sim, algumas táubas também eu vou ter que comprar. O pai disse que eu acho que vou ter que comprar mais um pouco de tijolo para fazer o banheiro. Essas coisas. Quem quiser contribuir, pode procurar você aqui. Pode me procurar aqui. Rua Paranavaí, 5520, Jardim Tropical. Quem quiser conhecer um pouco mais... Quem quiser conhecer aqui, pode ser bem-vindo aqui. Juliana, fala para a gente, para quem está em casa com ele, qual é o seu contato? O nome do telefone, para que as pessoas possam ligar, tirar suas dúvidas. 984-750-294 é o meu telefone. Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp, sim, é o WhatsApp. Quem quiser falar comigo, só manda mensagem, que eu estarei falando com as pessoas, que as pessoas tiverem dúvidas de alguma coisa.